Música Nós que fazemos o CintiSERF, Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal no Estado do Ceará, estamos convocando todos os nossos filiados para participar do dia 20 de agosto, às 15h na Praça da Bandeira, Dia Nacional de Luta em Defesa da Democracia por Direito e Liberdade. Venha, faça parte, você é nosso convidado especial. Esse momento que o Brasil atravessa é muito crítico, então é necessário os trabalhadores abraçarem essa causa e lutar por democracia e liberdade de direitos.